Bem-vindo ao Famosos em Ação. Neste vídeo, você vai conhecer alguns detalhes da vida do ator Marcos Caruso, conhecido por interpretar o professor Dante na novela Travessia. Sabia que ele foi casado com uma atriz famosa por cerca de 20 anos? Então, curta o vídeo abaixo para saber tudo isso e muito mais. Não se esqueça de comentar e nos contar qual é o seu personagem favorito do Marcos Caruso. Ele iniciou sua carreira na televisão em 1978 e já participou de mais de 30 produções na Globo. Um de seus destaques aconteceu na novela Mulheres Apaixonadas, em 2003, quando interpretou Carlão. Na trama, Marcos Caruso viveu um drama cuidando de seus pais idosos e enfrentando conflitos com sua filha Dóris, interpretada por Regine Alves. Outra atuação inesquecível foi em Páginas da Vida, em 2006, onde interpretou Alex, marido de Marta, Lília Cabral. Com esse personagem, Marcos Caruso ganhou o troféu imprensa de melhor ator naquele ano. Na novela Avenida Brasil, em 2012, ele interpretou Leleco e também foi muito elogiado por esse papel. Deixe o seu comentário abaixo, e participe. Apesar de ser discreto sobre sua vida pessoal, de vez em quando surgem algumas notícias sobre ele na imprensa. Recentemente, foi divulgado que ele se casou, mas o ator negou a informação e afirmou que não vai mais se manifestar sobre assuntos relacionados à sua vida pessoal. Atualmente, com 71 anos, o ator tem dois filhos, Mari Caetano, frutos de seu primeiro casamento com a atriz Jussara Freire. Eles foram casados entre 1974 e 1994. Em entrevistas, Marcos Caruso chegou a falar que já foi casado outras três vezes, incluindo com a bailarina Dani Caliquio, com quem ficou junto por cerca de seis anos. Atualmente, o ator está em um relacionamento com o técnico de enfermagem Marcos Paiva desde 2018. Embora nunca tenha assumido publicamente a relação, alguns amigos, como as atrizes Vera Holtz, Suzana Vieira e Eliane Giardini, já sabiam. Segundo informações da imprensa, os dois oficializaram o casamento em Lisboa, Portugal, mas o ator negou a informação. Ele disse que estiveram lá para assistir ao sucesso de sua peça e postaram uma foto com anéis comprados em uma feirinha do bairro Alto. Comente abaixo qual foi o seu personagem favorito do Marcos Caruso e participe. Se inscreva no Famosos em Ação e ative as notificações para receber mais vídeos. Não se esqueça de curtir o vídeo e nos contar sua opinião. Muito obrigada, e até o próximo vídeo.